Calma, vou pegar a mão de Deus, calma Foram minutos de desespero O recém-nascido já estava em situação crítica, quando policiais militares chegaram para tentar salvá-lo A mãe, aos prantos, acompanhou a ação dos PMs O atendimento foi rápido e o pequeno Pietro sobreviveu Ele voltou, voltou, voltou Estava dormindo, nós acordamos com ele engasgado Ele estava desesperado, sem saber o que fazer, o neném estava mesmo muito mal Aí eles cheguearam, ajudaram a gente lá Queria agradecer a todos os policiais do Novo Gama pela força Então, os parabéns Em setembro, teve um caso parecido em Lusiânia Os bombeiros militares auxiliaram por vida chamada os pais a salvar a filha de 21 dias Que estava engasgada e teria parado de respirar A mãe foi orientada para que fizessem a massagem, a desobstrução das vias aéreas da criança E à medida que a gente ia avaliando que a criança reagia e expelia as secreções A gente orientou a mãe a que fizéssemos uma videochamada para que a criança fosse avaliada Paralelo a isso, foi encaminhada ao local uma viatura Para que caso fosse necessário o transporte à unidade de saúde A viatura já estivesse em pronto emprego No entanto, nós obtivemos sucesso na construção das vias aéreas A criança voltou a respirar E ficamos muito felizes com o atendimento Estamos felizes por a criança estar bem, passar bem junto à família Música